Essa tela é uma tela que mostra uma monção saindo do rio Sorocaba em direção ao centro-oeste brasileiro, que foi fundado, hoje o estado do Mato Grosso, fundado por sorocabanos. São os sorocabanos, Fernão, Paz de Barros e vários outros que fazem essa empreitada. Esta tela do Almeida Júlio, partida da monção, ela faz parte de um programa sobre a história do estado de São Paulo e os seus bandeirantes, que foram os seus heróis. Esses homens vergaram o tratado de Tordesilhas e, a partir de Cuiabá, chegaram até lá nas fronteiras com o Peru, chegando até o rio Amazônia. Essa tela é muito importante porque é a saída de uma bandeira do Pascoal Moreira Cabral e do Miguel Sutil e representa a fundação de Cuiabá. Cuiabá.